Oi meus amores, tia Dai aqui e hoje eu trouxe um desenho um pouquinho diferente pessoal é uma sopinha, quem aí gosta de sopinha? Eu! Essa sopinha pessoal eu lembrei daquela musiquinha assim o que que tem na sopa do neném? aí eu resolvi pintar ela, coloquei ela como vídeo curto e agora eu trouxe pra pintar aqui com vocês vamos lá pintar a nossa sopinha? Tchau Tchau Pessoal, acabando de assistir o desenho da nossa sopinha bem gostosinha que tá até na hora do almoço por aqui hum, deu uma fominha corre lá no canal pra vocês assistirem outros vídeos, tá bom? tem muito desenho legal esperando por vocês lá eu espero que vocês tenham gostado beijo, beijo, beijo amo muito vocês e até o próximo vídeo tchau